Estou de volta ao vivo para toda a região. Em Arassatuba, um fórum jurídico movimenta os estudantes de direito. O evento completa 13 anos de existência. O mais tradicional evento jurídico do interior paulista chega à sua 13ª edição, com muitos debates em todas as áreas do direito. Democracia no Brasil, os 10 anos da Lei Maria da Penha, corrupção e a Lava Jato no Brasil, entre outros temas atuais, são alguns dos assuntos levantados que destacam a importância do evento na cidade. São mais de 20 palestras ao longo da semana de pensadores brasileiros e internacionais num grande plenário do conhecimento. Ponto alto desse ano, a presença do renomado palestrante Clóvis de Barros Filho era um sonho antigo no evento. Já foram mais de 200 palestrantes, quem sempre liga um radar, quem entende bacana no Brasil, quem são os grandes pensadores da área do direito, especificamente, e de outras áreas, para pluralizar o conhecimento. E o professor Clóvis é um filósofo, é formado em direito, é uma grande referência e era um desejo meu poder apresentá-lo à nossa comunidade a fim de provocá-los, estimulá-los a criar conhecimento não só específico do direito, mas conhecimento amplo e com altíssima qualidade. O tema A Vida que Vale a Pena Ser Vivida reflete principalmente sobre as escolhas das pessoas ao longo da vida. Quanto mais claro tivermos na cabeça onde queremos chegar, melhores tendem a ser as nossas escolhas. E, no final das contas, é a filosofia que discute os fins últimos da vida. Nossa, um baita nome, né? O Clóvis é uma referência nacional, um estudioso aí realmente muito importante em todo o cenário. O Fórum Jurídico segue até a sexta-feira e a entrada é paga. É aberto ao público e informações você consegue no telefone 18-3636-7006. Vou repetir para você anotar. 18-3636-7006. O Fórum Jurídico segue até a sexta-feira e até a sexta-feira e até a sexta-feira e até a sexta-feira e até a sexta-feira. E aí